Bom dia, pessoal! Tudo bem? Hoje é sexta-feira, o Dani tá de férias, o Bongo já tá aqui pedindo carinho. Olha o que o Dani achou ontem no mercado. Ai, cebola! Como é o nome disso? Ah, não, não é acerola. Como é o nome disso? Carambola! Mas o cheiro, nossa, me lembra da casa da minha avó. A minha avó costumava fazer doce de carambola. Não doce, uma compota, assim, uma sopa de carambola. Não sei explicar direito. Era uma sobremesa com pedaços de carambola e uma água doce, assim, e a gente comia aquilo de colher, assim. Escreve aqui nos comentários se você conhece essa sobremesa. Era muito bom. A gente acordou cedinho porque eu tenho acupuntura daqui a pouco. E depois a gente tem que voltar e editar dois vídeos, pelo menos, hoje. E depois vocês vão vir junto também com a gente. Então, bom dia! Eu fui comprar umas florzinhas agora pra acupunturista porque ela participou de dois vídeos aqui no canal. Aqui não. Aqui vocês viram um rapidinho, né, semana passada. No outro canal, no Vivendo, onde eu falo sobre saúde, endometriose e tudo mais, ela participou de dois vídeos, assim, inteiros, sabe? Aí eu achei super legal a disposição dela de falar pras mulheres e tudo mais, explicar. Pera aí. Aí eu fui comprar uma florzinha pra ela na minha floricultura preferida. Olha que graça. Olha que lindinho isso. Ai, gente, as floriculturas daqui tem umas coisas, assim, que você fica babando. Eu falo sempre, ai, o dia que eu for rica eu vou comprar flor fresca todo dia pra pôr lá em casa. Ai, é muito lindo, muito lindo. Eles têm muito bom gosto, assim, na minha opinião, né? É um gosto igual o meu, então eu acho que tem bom gosto. Yeah, it's a hot day I'm hanging in the sunshine You should hit me with a splash gun So I cool down Won't you come on over We can party till the sun's down Baby, let me buy you a drink While we're dancing to blink I could go for some Queen B2 Bases going boom, boom Baby If you're looking for some crazy I'll tell you everybody's standing in a line for the water slide You can come on over We can take the roller coaster You know everybody's looking for a ride in the water slide Water slide Estacionamento mais apertado da Suíça Vocês lembram que semana passada eu não lembrava onde que eu tinha entrado, né, no estacionamento Ou saído do estacionamento Nossa, que claro Agora eu tenho que prestar bastante atenção Onde que eu tô saindo? Ah, é do lado do Starbucks Ok Ok, ok Na volta vai dar tudo certo, talvez É muito perto É do lado desse prédio Quem vai entender? Olha lá a entrada do estacionamento Só tem essa plaquinha azul ali Bom, é que eu já tô fazendo o meu exercício do dia também Porque tem que subir quatro andares na escada O elevador tá estragado Gente, eu acho que eu nunca senti luz Eu acabei de sair da mesa ali de acupuntura Da mesa Tô na caminha, eu mostro depois pra vocês É pra levantar Eu falei pra ela, por que eu tô me sentindo tão pesada assim As pernas pesadas Ela falou, é porque você relaxou E eu realmente, eu relaxei Nossa, eu tava quase dormindo ali Foi um relaxamento profundo Foi delicioso Foi muito bom Deixa eu mostrar Eu tô sem calça ainda Mostrar pra vocês como é Ela tava deitada aqui Aí ela colocou umas agulhinhas em mim As luzes e tudo E a musiquinha calminha Tocando no fundo Sério, me explica como é pra eu entrar no meu carro agora Aqui O que esse cara tava pensando Olha o tanto espaço que tem aqui Não muito, né? Também, mas olha isso Eu vou ter que entrar por esse lado aqui Sacanagem Olha isso E detalhe Eu deixei a porta do carro meio aberta Meu, sério Quem faz um estacionamento desse jeito? Deve ser coisa de engenheiro Não de arquiteto Sabe como é que é, né? Aquela eterna briga entre engenheiros e arquitetos Aqui na Suíça também existe Deixei o carro aberto Eu deixei o carro fechado, na verdade Mas... Ai, minhas costas estão piores hoje de novo Mas a porta tava meio aberta, ó Vim pra casa Vitamina D! Deixa eu só contar Ela gostou das flores Gostou Ai, ela ficou Ai, não precisava E tal Falei, ai, não é? Aquela reação que as pessoas... Todo mundo fala, né? Não precisa Mas eu sei que você gostou O Dani tá me ligando Ei, eu preciso ver pra onde tem que ir agora Deixa eu me gabar do meu marido Olha a salada que ele fez pro nosso almoço Ah, que delícia Isso daqui é um bolinho de tahini com, sei lá Limão, ervas, etc, etc Que delícia! Muito obrigada Ele ficou cozinhando Enquanto a gente... A gente tava editando Eu e a minha sombra E... De noite Eu vou fazer uma pizza vegana E daí a gente vai comer o resto dessa salada com a pizza Nossa, quanta bola Gostou o guardanapo? Gostou o guardanapo, menina, olha Nossa, olha isso Que fio de barba escurrido Que nojo Tava assim, da boca vindo pra orelha Tava com um fio, assim, grudado Que nojo, porco Seu porco Seu porcão Seu porcão Mas muitos anos que eu não como carambola Porque carambola não nasce aqui na Suíça, né? Obviamente Eu amo carambola Nossa, ela tá super boa Assim, super... Madura Só que ela podia estar mais docinha Essas frutas que amadurecem Fora do pé Elas ficam um pouquinho menos saborosas Às vezes o bem deles Mas tá bom Será que bom o home? Eu não sei se pode E foi bom Nossa, foi isso só Ah, que sol Agora vira fogo Barulheiro agora Gente, vamos procurar apartamento com a gente? Vamos Vamos se mudar com a gente? Estamos indo visitar o primeiro apartamento dessa saga agora de procura O pior é que amanhã é nosso aniversário de casamento, né? 11 anos E a gente vai, pra comemorar, a gente vai fazer uma trilha, uma caminhada Nós amamos fazer caminhadas bem longas, assim Ele é um pouquinho mais preguiçoso, mas eu gosto de fazer bem longas E o tempo vai estar assim amanhã De chuva Mas vamos lá, né? Não gostou? O Daniel acabou de falar assim, ó Eu queria morar naquela casinha lá Não naquela Na fazenda, do lado Na fazenda Não aqui Esse edifício O problema Nosso problema maior é que agora a gente está acostumado com um apartamento muito grande, né? Para nós dois ele é muito grande E ele é barato, a gente pode pagar ele Porque ele é bem mais afastado daqui De onde a gente quer morar agora E aqui, para alugar um apartamento daqueles Aqui, para nós, é impossível no momento Então, bom, vou ter que downsize Diminuir um pouquinho Diminuir as expectativas e tudo mais Não é fácil, mas eu acho que vai valer a pena Porque a gente vai trocar o tamanho do apartamento e tudo por... Lugar onde a gente se sente em casa É, estar em casa, na verdade, né? Se quiser, mas uma coisa que dá para fazer também É olhar apartamentos que ficam um pouco mais velhos Eu não tenho problema em morar com um apartamento um pouco mais velho Desde que seja bom Não, eu também não Não precisa ser um apartamento novo desses caras É Mas olha que bonitinho É legal aqui, na verdade Olha, tipo a... Legal que tem esse campo grande aqui Para pôr um gás, uma delícia É, o paisagismo do lugar, assim, é super caprichadinho Bem legal Ótimo para crianças Porque é tudo fechado ali da rua Olha, muito bom Ali, a gente quer morar lá No pé da montanha Sem vizinho Quando você passa horas na cozinha Corta o dedo E a receita não dá certo Quem tiver uma boa receita de pizza vegana Da massa, principalmente Por favor, peça para a gente Na verdade, eu não sei Eu acho que essa receita não é nem ruim Ela... Eu só não tinha fermento mais em casa De pão Não era suficiente Então ficou... Eu acho que ficou bem ruim a minha pizza Mas enfim, agora a gente vai finalmente jantar E a gente vai trocar uns presentinhos Lembrancinhas só Que a gente comprou um para o outro, assim Porque amanhã a gente está fazendo 11 anos de aniversário de casamento E a gente gosta de dar os presentes Sempre na noite anterior Porque a gente é meio ansioso Para ganhar presente E para dar presente, principalmente O Dani... Me deu uma caneca nessa caixa uma vez Que ele trouxe dos Estados Unidos Aí ele guardou a caixa E todo o presente que ele me dá Depois disso ele me dá nessa caixa de novo É prático, né? É tão prático No way! O que que era aquele outro pacotinho? O seu segundo presente? Obrigada, amor Isso é demais Agora fecha a caixinha de novo Para eu te dar o teu segundo presente Por que que tem que ser a caixa? Porque eu preciso apoiar a câmera ali Ah, eu achei que você ia usar a caixa Não! O meu amor, o que é isso? O que é que você... Vai dar uma massagem? Uhum Hum Tá precisando? Sim Sempre? Sempre? É uma montanha? Né? Ah, deixa eu ver Eu não consigo ver Oh, que massa Obrigada Deixa eu confessar uma coisa Quando chegou o pacotinho daquele tamanho Eu fiz assim Essa mulher Não consegue segurar A curiosidade De ficar... Se eu compro alguma coisa E deixo escondido Ela fica me perguntando O que que é Onde que tá Quando ela vai ganhar E se chega algum pacote E eu não tô em casa Ela sempre pega e chacoalha Pra ver se ela consegue descobrir O que que é Ah, eu já sabia Eu já imaginava O que que era Mas muito obrigada Eu deixei a etiqueta do preço Porque... Você precisa trocar Mas não é pra você olhar Pra etiqueta É só pra olhar O que é Olha Os nossos dois presentes Têm a ver com montanha Obrigado Não tem nada A gente vê vocês Amanhã Ou depois de amanhã Não sei agora No próximo vídeo Obrigada por assistir Gente Um beijão Até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto